E agora, na Resistência Rock, Web Radio, tempo e temperatura para todo o Brasil. Oferecimento Petit Patife Studios, produtora de áudio das grandes rádios e Petit Patife Ateliê. Artesanato e trabalhos manuais para festas, casamentos, bodas, formaturas e muito mais. Ligue em horário comercial. Telefone trinta e cinco nove nove sete onze zero nove cinco meia. Com Edson ou Eliana. Ouro Fino, Sul de Minas Gerais. Previsão do tempo para segunda-feira, 31 de janeiro. Centro-Oeste. Brasília tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 17 e 25 graus. A umidade relativa do ar é de 65 a 95%. Goiânia, em Goiás, tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscilando entre 19 e 29 graus. A umidade do ar varia entre 50 a 95%. Norte. Palmas, no Tocantins, tem nesta segunda-feira céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marcando entre 22 e 29 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 60 a 95%. Porto Velho, em Rondônia, tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura é em torno de 23 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 60 a 95%. Nordeste. Aracaju, em Sergipe, tem nesta segunda-feira céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura indicando entre 25 e 32 graus. A umidade do ar é de 55 a 90%. Fortaleza, no Ceará, tem previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura é entre 21 e 30 graus. A umidade do ar oscila entre 65 a 95%. Sudeste. O Rio de Janeiro tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva, por vezes forte e com trovoadas isoladas. A temperatura oscilando entre 23 e 32 graus. A umidade do ar é de 55 a 95%. São Paulo tem previsão de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva, por vezes forte e com trovoadas isoladas. Os termômetros marcam temperatura entre 19 e 23 graus. A umidade do ar gira em torno de 85 a 100%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem céu com muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura estará variando entre 21 e 28 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 90%. Curitiba, no Paraná, tem previsão de céu com muitas nuvens e chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 15 e máxima de 22 graus. A umidade do ar é em torno de 80 a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Resistência Rock Web Radio.